Fala galera, eu sou o Lucas Blindada e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, Xiaomi.eu Beta Semanal 20.11.25 baseada no Android 10 aqui para o Redmi Note 7 com atualização do patch de segurança para 1 de 12 de 2020. Antes de a gente mostrar aqui galera as novidades dessa semana, temos um informativo aqui muito importante para passar para vocês, que todos os dispositivos que já estão aí no Android 11, essa semana a Xiaomi.eu está suspensa, inclusive eu nem consegui atualizar o meu Redmi K20, justamente porque a atualização foi suspensa para todos os dispositivos que estão aí no Android 11, beleza? Então vamos começar aqui mostrando as novidades dessa semana e para começar aqui na câmera agora temos disponível aí o novo layout que inicialmente foi disponibilizado somente para dispositivos que estão no Android 11 e agora já está disponível aí para todos os dispositivos que estão no Android 10, então todo mundo aí que está no Android 10, utilize na Xiaomi.eu vai ter acesso a esse novo layout aqui no menu de configurações, beleza? Assim também como o novo menu aqui para reiniciar e desligar o dispositivo, inicialmente também foi disponibilizado só para aparelhos que estão no Android 11 e agora a Xiaomi.eu trouxe aqui esse recurso para todos os dispositivos que estão no Android 10. aqui no aplicativo de segurança, também temos um novo layout aqui na parte de bateria, você pode acessar por aqui pelo aplicativo de segurança ou então acessando as configurações e vindo até bateria e desempenho. Aqui temos um novo layout aqui onde estão todas as opções voltadas à bateria, agora você encontra em um só lugar, ficou muito mais organizado, antigamente ficava separado o gráfico do modo ultra e agora e agora a gente tem todas as opções disponível e agora a gente tem todas as informações aqui disponíveis apenas em um lugar, certo? Muito top, gostei bastante aqui desse novo layout, aqui temos o gráfico de uso de bateria, os aplicativos que estão consumindo a bateria do dispositivo, aqui você pode alterar para todos, pode exibir somente software ou então hardware deixa eu só modificar aqui, ou então nos detalhes, certo? Então ficou muito mais organizado todas as opções em um só lugar. E por último aqui temos uma outra novidade bem interessante, quando a gente vai dar aqui permissão a algum aplicativo de instalar de fontes desconhecidas, temos um novo layout aqui, quando a gente acessa aqui agora temos esse novo layout aqui nas permissões e antigamente era só esperar a contagem aqui terminar e você colocava permitir, agora você precisa marcar essa opção aqui abaixo, permitir aqui ó, marcando essa caixinha e dar ok para que o aplicativo possa instalar aí de fontes desconhecidas. Então as novidades dessa semana são essas, gostei bastante da ROM, a minha ROM preferida ainda é a Beta China, mas achar um pontuel aí tem se superado, está bastante fluida.